6 horas e 55 minutos, olha só, um assaltante que se inspirava em um seriado do Netflix foi preso pela polícia e deixou um prejuízo de 10 mil reais em agências bancárias aqui da nossa capital. José Roque de Souza, de 37 anos, já vinha sendo investigado pela polícia. Ele foi preso na última segunda-feira suspeito de participar de diversos assaltos a bancos. De acordo com a polícia, o primeiro crime aconteceu no dia 9 de setembro em uma agência bancária localizada no centro da capital. Já no dia 4 de outubro, uma outra agência já no bairro do Adrianópolis também foi assaltada. Ao todo foram subtraídos 10 mil reais e mais três armas de fogo dos agentes de segurança dos locais. No início do ano teve um roubo em um supermercado, onde uma pessoa estava com as mesmas características dele, de peruca. Ele fazia uma simulação com uma arma como se fosse policial, porque a forma como ele impunha a arma parecia ser policial, mas nós não conseguimos chegar à autoria. E depois houve um roubo em uma agência bancária, passamos a investigar, a pessoa estava de peruca, de óculos, boné. E com a mesma silhueta, com os mesmos trejeitos, não conseguimos identificar também. Aí houve um terceiro roubo, nós investigamos mais a fundo e chegamos aí, através de análise, chegamos à autoria do José Roque. Segundo a polícia, Roque planejava bem as ações. Pelas imagens de câmera de segurança, é possível ver o suspeito entrando no local como um cliente normal. Depois de passar um tempo nas lojas, ele ia ao banheiro, colocava a peruca e os adereços e cometia os assaltos. Essa foi a sacada dele, fazer só, não pilotar nenhuma motocicleta, nenhum veículo. E aí fazer o roubo e simplesmente sumia. Nós não conseguimos identificá-lo, pedimos a prisão preventiva, verificamos que ele já foi condenado por outros três roubos ao supermercado, há uma pena de sete anos, somando tudo no semiaberto. E aí agora ele vai ser indiciado por esses três roubos. Um fato que chama a atenção nesse caso é o que motivava o suspeito a cometer esses crimes. Depois de ele ser preso, foi feito interrogatório, ele confessou e informou que se inspirava num seriado do Netflix, que é o La Casa de Papel, onde ele tinha o professor, o personagem, como inspiração. Então ele disse que planejava e que era essa a inspiração dele, né? José Roque foi indiciado por roubo majorado e será encaminhado para o Centro de Detenção Provisória Masculino. Vamos se inspirar em coisas boas, né minha gente? Não em violência, vamos se inspirar em ajudar as pessoas, em trabalhar, em produzir, em preservar a natureza, em estudar, cuidar das pessoas. Isso sim é que é inspiração. Agora eu já agradeço a sua companhia hoje, nesta quarta-feira. Você que ficou ligadinho com a gente das seis às sete da manhã, aí muito obrigada. Vamos mostrar os nossos telespectadores, Flavinha. A Sigrid do Tanqueira do Neve está aí, mandou. Beijo para você, Bernardo e Fred do Petrópolis, que estão comigo todo dia. Beijo. Walter do Alvorada, que selfie bonita, Walter. Gostei, beijo para você, viu? Sesi, é isso? Sesi do Grande Vitória, também com uma selfie bonita comigo. E sorriso lindo, Sofia, lá do Alfredo Nascimento, um beijão para você. E a gente vai mandando aí as fotos dos nossos telespectadores, Matheus e Letícia, lá do Jesus me deu. Muito obrigada, gente. A gente vai passando as fotos, agradecendo mais uma vez a sua companhia, a sua audiência. Mandem mais fotos para a gente, porque amanhã, às seis em ponto, a gente te espera ao vivo, aqui no Seis Horas Notícias. Interage também com a gente nas redes sociais, no Facebook, no nosso Instagram, arroba TV em Tempo online. Obrigada, gente. Um grande beijo. Amanhã, às seis em ponto, eu te espero ao vivo, aqui na TV em Tempo, SBT Amazonas, Canal 10. Um beijo, até amanhã. Um beijo, até amanhã.